A Prefeitura de Cachoeira do Sul inaugurou hoje, em solenidade durante a manhã, o consultório odontológico da Estratégia de Saúde da Família, a ESF do bairro Quinta da Boa Vista, zona norte da cidade. A chegada do serviço especializado se deu oito meses após a reinauguração da unidade, em agosto do ano passado, quando a mesma passou a operar de forma integral e com equipe própria, tendo em vista que a ESF Quinta havia sido inaugurada em abril de 2020, mas atendia a população somente às sextas-feiras. O objetivo principal é dar assistência à comunidade como sendo uma das prioridades. Com o posto de saúde funcionando em definitivo, a gestão municipal da saúde começou a agilizar a adaptação do espaço e o aparelhamento completo do gabinete dentário, que agora foi oficialmente entregue aos moradores. Foram destacados um cirurgião dentista e um auxiliar de saúde bucal da rede para atendimento em 40 horas semanais. As consultas odontológicas estarão disponíveis de segundas às sextas-feiras, mediante prévio agendamento. A unidade de saúde fica na rua Manuel Pinto da Mota, número 1208. O atendimento é das sete ao meio-dia e da uma da tarde até às dezesseis horas, de segunda a sexta.